A gente vai dar uma olhada na classificação ou na rodada do Campeonato Brasileiro, estamos indo para a sétima rodada do Campeonato Brasileiro, hein, gente? Daqui a pouquinho nós chegamos na metade do campeonato. E aí está, portanto, a rodada que se foi completa, né? O Alto 0, Atlético do Ceará 1, Botafogo 2, o ABC 0, o Floresta perdeu em casa para o Manaus 1 a 0, Figueirense ganhou do Aparecidense por 2 a 1, o Remo 3 a 1 no Mirassol, Volta Redonda 3 a 1 no Brasil de Pelotas, Zequinha 2 a 0 no Paissandu, 1 a 0, confiança, foi o último jogo para encerrar a rodada em cima do Ferroviário, próximo adversário do Botafogo, Campinense 0, Ipiranga 0, um bom resultado para o Ipiranga, e o Vitória que perdeu mais uma, senhores, o Vitória nessa situação delicadíssima, 1 a 0 para o Botafogo, da Paraíba, e o Vitória, que situação essa do Vitória, hein, gente? Para mim não cai, não cai, mas vai passar sufoco, né? Vai passar sufoco, o time dessa grandeza, dessa camisa aí do Vitória da Bahia, já disputou até final aí do Brasileiro contra a equipe do Palmeiras, né? Uma situação difícil, Vitória. Não cai porque tem time pior que ele, acredito que vai se reforçar o Vitória no decorrer aí da competição, Rocha, e mais o sonho de voltar para a Série B vai ficando mais distante, porque a gordura ele não tem, não está pontuando, e vai ficar mais difícil para ele poder voltar para a Série B. Mas na minha opinião, cair não cai não, acho que tem time pior do que ele, Rocha. Rodrigo, está aqui, parabéns, Rocha, pelo programa. Abraço aos amigos do Grupo Comercialino, Bafo Campeão amanhã. Rodrigo, grande abraço para você, obrigado, viu, pela sua audiência aí com a gente. Obrigado pelo carinho. Luiz Alberto, ele está com a gente também. Bom dia, amigos. Carlos Malheiros, o Jaetes, bom dia, Rochinha, equipe. Amanhã, eu quero o seu grito de emoção, libera meu grito de gol, Leão. Carlos Malheiros, bom dia. Milton de Paula, Roberto Bombonati. Galera está aqui com a gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Está aí, portanto, a rodada que se foi. Vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro, como é que ela está agora. O Vitória era o último jogo. Mirassol, 13 pontos ganhos. Tem gente contratada e já já nós vamos mostrar para você. O Botafogo, da Paraíba, é o segundo colocado, 12 pontos ganhos. Terceiro é o Manaus, 11 pontos ganhos. Quarto é o Volta Redonda, ele tem 10 pontos ganhos. Quinto Remo, 10 pontos ganhos. Sexto Botafogo, 10 pontos ganhos. Sétimo ABC, 10 pontos ganhos. Oitavo Floresta, 10 pontos ganhos. E aí fora do G8, Ferroviária, tem 9 pontos ganhos, é o nono colocado. E o Pai Sandu está fora do G8 agora, o time do Pai Sandu. Portanto, Mirassol, Botafogo, Manaus, Volta Redonda, Remo, Botafogo, ABC e Floresta são os oito primeiros colocados. Sassá já está vindo para cá? Vem para cá, Sassá. Não sei, vamos dar uma olhada já já na rodada. Sassá vai passar aqui comigo para ele poder comentar a classificação geral do campeonato. O Botafogo começa essa rodada em sexto lugar, o Tricolor de Santa Cruz. Vamos dar uma olhada na parte número dois da tabela. A parte número dois da tabela tem a situação do Vitória com preocupante. Figueirense ao décimo primeiro tem nove, décimo segundo Ipiranga com nove, décimo terceiro São José com oito, décimo quarto Campinense com oito, décimo quinto Brasil de Pelotas com seis, décimo sexto Aparecidenses com cinco. O time do Confiança lá na zona do rebaixamento com cinco. O Vitória da Bahia tem quatro pontos ganhos, o Atlético do Ceará tem quatro pontos ganhos, o Altos tem três pontos ganhos. Luiz César Morales, ele apareceu depois de uma semana do frio, cara. Ele está frio, ele não veio não, só ficou na casa dele. O sol abriu, ele apareceu. Luiz César Morales, bom dia, Sassá. Bom dia, Rocha, bom dia, Charles, um pouquinho com dificuldade aí, meu amigo. Não fala, mas tudo bem. É o frio? Eu sou calorento, hein? Eu sou calorento e eu estou com muito frio, acho que todo mundo. Mas o frio, acho que hoje está meio ameno, né? O frio está um pouquinho menos, né? Diminuiu aí um zero, meio grau, viu? Mas vocês falando do Botafogo aí, Rocha, e do Tarek também, a contusão do Tarek é joelho. Ele está rápido a jogar, está legal, então quando é do joelho, às vezes pode tirar um pouquinho o pé, o zago e colocar ele no banco de reserva. Mas vamos aguardar a escalação amanhã contra esse ferroviário que vem de derrota e que precisa vencer o Botafogo também para se recuperar. Bom, amanhã tem dia de decisão, aí a tábua de campeonato, já estamos indo para a sétima rodada. Daqui a pouco a gente está na metade do campeonato, Sassá. Sétima rodada, daqui a pouquinho mais duas, três rodadas. Às vezes nós vamos perceber que times que vão brigar para não cair e times que vão brigar para classificar, né? A gente vai começar a mostrar quem que tem muito mais garrafa vazia para se vender no último gole aí. Eu acho que o Botafogo tem que estar aí entre os G4 e sempre, nesse G4, G4, até na segunda fase, para entrar com moral na outra fase, eu acho. Bom, e a rodada, né? Mirassol e Autos vão se enfrentar. Depois nós temos o ferroviário que vai enfrentar o Botafogo amanhã, são jogos de amanhã. O Atlético Ceará vai pegar o ABC de Natal, o Brasil de Pelotas, vai enfrentar o Figueirense. Já no domingo, o Manaus vai enfrentar o Zequinha, o Vitória vai enfrentar o Confiança, o Aparecidense vai pegar o Floresta, o Paissandu recebe o Volta Redonda também no domingo, na segunda-feira, Ipiranga e Remo, e o Botafogo da Paraíba na quarta-feira vai pegar o Campinense, a rodada desse final de semana, até quarta-feira que vem, né? É, assim, vamos ver o Paissandu que vem de derrota, o Mirassol também que vem de derrota, mas o Mirassol vai atropelar o Autos lá, né? E essa é a conotação que vocês falaram aí do Vinícius, Rocha, do Voto Paranguense, aquele Vinícius mesmo, né? A gente sempre gostou do Vinícius. Se despediu ontem das redes sociais, mas não é o Vinícius do Mirassol, tem outro do Mirassol. Tem outro também. Tem outro, tem outro. Vou ver aqui. Mas o Vinícius se despediu ontem, número 8, do Voto Paranguense, né? E como o Voto Paranguense revela os jogadores, né? O Bauer, zagueiro, né? Se eu não me engano, também, aí ele saiu do Voto Paranguense e foi para o Santos. Tem, se eu não me engano, um atacante do Voto Paranguense também, que jogou pelo Água Santa também. Então, enfim, trabalho que o Voto Paranguense vem fazendo, né? É, agora, eu também, é... A gente não consegue entender o futebol de Ribeirão Preto, né? A gente vai falando, mas chega uma hora, você cansa. Fala assim, não, não vou mais. Nós estamos falando desse Vinícius, número 8 do Voto Paranguense, desde o ano retrasado. Olha, tem o número 8, é esse cara aí. Tem o número 8 lá no Voto Paranguense. Faz três anos que a W Sports fala do cara. Três! E nós falamos do Bauer também. Três! Falamos do Bauer. Do Bauer, zagueiro. Gente, está no Santos. Está no Santos. Então, está aqui, cara. Está em Voto Paranguense, a gente não consegue enxergar. Serve para jogar no Mirassol? Não serve para jogar no Botafogo? Três anos que nós estamos falando desse cara. Três! Do Bauer, zagueiro. Foi para o Santos. Então, tem coisas, cara, que você para, entendeu? Porque, imagina que o Botafogo vai contratar um jogador da Série A3. Serve no Mirassol ou não? Que é o líder do Campeonato Brasileiro, mas não serve para o Botafogo. Três anos que a gente está falando do Vinícius. Jogou aqui ontem, esses dias. Olha o Vinícius. O cara é grandão, novo. Cavalo para chutar de fora da área. Não é? Então, serve para o Mirassol, mas não serve para o Botafogo. São essas coisas que a gente fica tentando entender. Fora outros jogadores que a gente não está lembrando agora, né? Que sempre passou por aí. O próprio Gleison, que está no Mirassol. O Caveirão, que jogou no comercial. O Teixeira, zagueiro do Noroeste. Quando o Botafogo estava naquela carência de zagueiro aqui, tomando gol e tudo quanto a gente. Às vezes nem vai dar certo. Ou não vai jogar pouco. O treinador não gostou. Isso pode acontecer no futebol. Mas é fora do padrão você buscar jogadores da Série A3 de novo do Botafogo e um time da Série A1, igual você falou, Charles. O Santos é Série A1, time grande. Levou o Bauer. Agora o Vinícius. E trouxe o Gleison, o Caveirão da Proviara, que está no Mirassol também. Enfim, a gente não consegue entender mesmo. Não vem para cá para o Botafogo. Esse, por exemplo, esse Bauer, que é zagueiro, foi Alonso Santos. O Teixeira, que é zagueiro do Noroeste, vai jogar aqui amanhã. Jogou no Figueirense. Foi para o Figueirense e voltou. A gente falou desse... Há dois anos atrás, quando o comercial até caiu para o São Bernardo, o Botafogo tomando gol tudo quanto é jeito. Ó, gente, tem um jogador forte lá no Noroeste, chama-se Guilherme Teixeira. O cara, além de ser bom zagueiro, faz gol. Ficamos aqui seis meses. Olha, Botafogo. Tem um cara na Série A3. O cara foi para o Figueirense. Quem que caiu naquele ano? Figueirense ou Botafogo? Caiu o Botafogo. Então, é isso, né? É só... Sabe o que acontece, cara? É tirar a porra da bunda da cadeira para fazer as coisas, né? Não é ficar esperando vídeo. Não é ficar esperando mensagem do empresário. É tirar a bunda da cadeira para ir ver. Não tem ninguém na Série A3? Claro que tem. O Mirassol está na Série A1, levou o Vinícius. Então, meu, é só o que o empresário manda de vídeo, é só. Então, meu, a gente desacorçou. Essa é a verdade. J-Log Transportes, a gente já falou aqui. Divisa Lágrima, que é o colírio do Brasil. E de Drogamel, que tem um montão de ofertas para você. Drogamel. Rangel Pestana, 1145. Drogamel. Cuidar da sua saúde, da sua família, é fácil. Com ampla mais, solicite uma visita dos nossos consultores. 992-77-1072. Desculpa, mas para mim esse Vinícius é melhor que o Xuxa. Fácil. O Vinícius é melhor que o Xuxa. Fácil. Sobra, sobra. Se comparar para mim o Vinícius e o Xuxa, colocar os dois na prateleira, eu pego o Vinícius correndo. Bom, está aí, portanto, a gente trouxe todos os detalhes sobre o Botafogo. Sua classificação, a rodada que foi, a rodada que será. Eu queria só chamar a atenção do torcedor. A gente já já vai ter o Roberto Fonseca, que foi treinador aqui do Botafogo de Ribeirão. Já já a gente vai falar bastante do comercial e a rodada. A gente precisava dar uma olhada na rodada, se essa é uma rodada que pode ser boa para o Botafogo, né? Eu estava dando uma olhada que pode ser sim. Bom, só que o Botafogo joga fora, né, Rocha? Então, lógico que a gente vai torcer muito para vencer, mas um empatezinho fora de casa não é nada ruim. Mas o Botafogo tem em vencer para ser a rodada boa e ele joga fora de casa, né? Você pega ali, o Mirassol é líder. O Mirassol não vai perder em casa para o Autos. Não, não vai. Já é, né? Não vai. Depois o ABC vai pegar o pior time do campeonato. Que deve vencer, né? Eu acredito, né? Deve vencer. Se não reforçar, se não começar a ganhar agora, vai cair o Atlético. Manaus deve ganhar do Zequinha. Disso, né? O Brasil e o Pelotas é difícil perder lá. O Clássico. Contra o Figueirense, né? O Vitória precisa vencer também para sair da zona, né? Eu não sei não se essa rodada vai ser tão boa para o Botafogo, não. Porque, olha, se o Mirassol, vamos considerar que o Mirassol vença o Autos. Vamos considerar que o ABC vença o Atlético. Vai jogar fora de cima. Mas vai pegar o Atlético, que não ganha de ninguém. É o pior time do campeonato. Acho que o rumor, né? Aí você tem um bom duelo ali entre o Brasil de Pelotas e o Figueirense. Mas o Manaus, que está lá em cima, vai pegar o Zequinha. Esse jogo vai ser lá em Manaus. O Vitória ali é uma briga lá de baixo, não interessa. Mas o Floresta vai pegar o Aparecidense. O Floresta está lá em cima namorando. Depois você tem o Volta Redonda e aí quem ganhar sobe, vai para o G8. Esse jogo é complicado o parçador. O empatezinho seria bom para o Botafogo aí. Aí sim, é. Seria bom. É complicado isso. E aí, é... É um bom jogo, diga-se de passagem. Ipiranga e Remo também, bom jogo. Esse é o jogo da segunda-feira e na quarta, né? Nós vamos ter o Botafogo e o Campinense. Esse jogo interessa para o Botafogo, né? Os dois interessam. Ipiranga e Remo. Bom, se o Botafogo ganhar, fizer a parte dele, aí o resto pouco importa. Mas eu considero o empate um bom resultado, sim. O Zago até comentou sobre isso. Eu vou falar aqui de viagens, né? De jogadores que às vezes demoram para se recuperar pela logística. O Botafogo se beneficiou por... Descansou dois dias. Entre aspas, descansou assim. Treinou, né? Com o ferroviário, certo? Só que agora, ele vai chegar aqui no domingo e vai treinar na segunda ou na terça. E o Mirassol está em casa bonitinho. Então, esse é o campeonato. Às vezes, você é beneficiado pela logística. E o próximo jogo do Botafogo é contra o Mirassol em casa. E o Mirassol está em casa. Vai enfrentar o Altos no sábado. Vai descansar no domingo. Treina na segunda. Mirassol e aqui é pertinho. Então, aí o Botafogo vai ser... Não prejudicado, né? O Mirassol vai ser beneficiado por estar pertinho no viajou, né, Rocha? Então, esse é o campeonato da Série C. É, na verdade, a gente fica falando sobre rodada que vai ajudar quem é muito cedo ainda. Mas, mesmo sendo cedo, se o Mirassol vencer esse jogo, vai a 16 pontos. Para mim, uma situação muito confortável do Mirassol. 16 pontos em 7 rodadas. Ou seja, né? De 21 pontos, o Mirassol se ganhar, né? De 21, leva 16. É um belo aproveitamento. Eu acho que o Mirassol vai brigar entre os três. Vai ficar ali primeiro, segundo ou terceiro. O time que tem, a equipe que tem, vai ficar entre os três ali. E o Botafogo pegando o Ferroviário e o Mirassol agora também são grandes testes para sentir já na Série C. Se vai chegar no G4, como que vai chegar, né? É. Não tem. Vai ser uma bela rodada, hein? Está vendo aqui, o torcedor está acompanhando. Vai ser sim uma bela rodada no Botafogo. E o jogo do Botafogo e o Mirassol, acho que na minha opinião, vai ser o Tiratema, hein? O Botafogo, hein? Se o Botafogo fizer um bom jogo e vencer o Mirassol, aí fica bonito. É, eu não tenho. Minha preocupação com o Botafogo é subir, gente. O Botafogo vai estar entre os oito. Tem time para estar entre os oito. Agora, subir é outra história. Botafogo vai estar entre os oito. Tem time para estar no G8. Tem estrutura para estar no G8. Agora, dali por diante, a história é outra.